Música Fala minha galera do Youtube Beleza, tudo bom com vocês? Tava com saudade de aparecer aqui Tava mais de 6 meses sem gravar Por motivos mesmo de tempo, sabe? Os trabalhos estão aumentando Então fico sem tempo pra poder gravar É nem conteúdo, mas é falta de tempo mesmo Certo? Mas apareci, tô aqui de volta E antes que vocês falem, eu vou logo responder Ah, porque o Davi só grava no carro A câmera balança muito Pessoal, os cantos que eu tenho pra gravar os vídeos É no campo, né? No campo de futebol, quando eu tô trabalhando Ou em casa Ambos não são tão bons Pelo fato de que Em casa tem cachorro Tem vizinho Aí às vezes faz um barulho Né? E sai na... No vídeo, né? Sai no vídeo No campo de futebol Dependendo do campo Vai ter muito barulho também Eu não vou conseguir me concentrar No vídeo, né? Vou me perder no assunto Pelo fato de querer pegar uma ação do jogador Ou algo do tipo Já no carro é o canto que eu tenho Pra gravar melhor O barulho é bem menos Apesar de ter um tremelique aí No suporte aqui do carro Mas eu acho bem melhor gravar no carro Do que em outro ambiente Tá bom? Então é isso, pessoal É... O tempo foi passando, né? Já fazem uns seis meses aproximadamente Que eu não faço nenhum vlog aqui pro YouTube É... Muita coisa aconteceu Algumas novidades, né? Pra mim Falar pra vocês E... Uma delas, né? Uma dessas novidades É... A minha página no Instagram, né? É... Que eu vou deixar aqui Pra vocês me seguirem lá Quem não me segue É... A minha conta lá no Instagram, pessoal Foi verificada, né? Pra quem não sabe o que é o verificado É aquela... Aquele selozinho azul, né? Que fica ali perto do nome Da gente Certo? Então, consegui minha verificação lá no... No Instagram Certo? Tô tentando aqui também no YouTube Mas tá mais complicado no YouTube Pelo fato de... Eu não ter um engajamento muito bom no YouTube Sabe? Não é nem engajamento É popularidade que eu não tenho no... No YouTube, né? No Instagram É... Tem um pouco mais de quatro mil seguidores É... Muita gente acha estranho Olha, o cara com quatro mil seguidores Consegue um selo de verificado Gente, não é quantidade de seguidor Ou de números de views que tem nos seus vídeos Que o Instagram, né? Ele reconhece que você é uma pessoa pública, né? Não é por isso É pela sua popularidade, né? Já entrando no assunto aqui Popularidade como é que se mede, Davi? É... Por quantidade de seguidores? Nem sempre, né? A popularidade, ele vem Às vezes num... Digamos, num portal bem popular No meu caso, no Google Eu sou uma pessoa popular no Google Se você colocar lá o meu nome no Google Juntamente com a agência que eu trabalho Você vai ver que vai aparecer muitas imagens Vendidas no meu nome Portais de grandes proporções Que eu não vou citar nome no momento Né? Mas... Então, por conta disso Eu me torno uma pessoa popular Então o Instagram, ele entende Que realmente eu sou uma pessoa pública Então ele vai E aceita o meu pedido de verificação Que nem foi o meu caso E de outros fotógrafos, né? Porque... Fora a comercialização das nossas imagens Pra muitos portais grandes Tem também uns jogadores, né? Tipo... Vou citar um aqui O fotógrafo do Gabigol O Gabigol marca ele Então, quando o Instagram Vê que ele tá sendo muito marcado Ele... Ele é uma pessoa popular Então o Instagram entende assim E consegue ele verificar Entende? Já no caso do YouTube é diferente Mas eu tô seguindo tentando aqui Outra novidade, pessoal É... Que eu deixei a barba crescer É, não, tô brincando É... Comprei uma câmera nova, né? É... Nova pra mim Mas ela no mercado Já tá desde 2012 Que é uma D3S, né? Da Nikon Câmera muito boa pra esporte E o vlog hoje vai ser falando dela Certo? É... Vou falar um pouquinho dela, né? Da... Do que ela tem de positivo E do que ela tem de negativo, né? No meu ponto de vista, né? Que eu não sou nenhum especialista Do meu ponto de vista É... Vai falar dessas... Dessas partes, né? Apesar de que Parte negativa nela Eu não achei tanto, né? Mas... Questão... Mas porque eu não vou falar Só pontos positivos, né? Eu vou falar alguns pontos negativos também Tá bom? Então acompanha aí Fica ligadinho Que o vlog hoje vai ser bem legal Tá bom? Galera, mais uma vez, né? Vou pedir desculpa a vocês aí O balançado do carro É... Que... Infelizmente balança muito aqui O suporte do carro Mas... No momento Vamos colocar o que eu tenho mais apropriado Pra gravar os vídeos É aqui no carro Certo? Então peço vocês a desculpa aí E aproveitar também E pedir pra vocês Me seguirem no... No Instagram Vou deixar meu Instagram aqui É quem não me... 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 É inscrito no meu canal ainda Se inscreve no canal Se você gostou do vídeo Dá aquele like lá É... Comenta Se tiver alguma dúvida Se achou alguma coisa interessante Ou se pode Ou se no seu ponto de vista Você pode ver aqui Faltou alguma coisa no vídeo Você vai Comenta aqui Tá bom? Vou começar a entrar aqui Com mais frequência de novo No YouTube Né? Aproveitar que agora No final do ano O futebol Fica um pouco mais fraco Então eu tenho mais tempo Tá bom? É... No mais Acompanha aí Que vocês vão Se divertir um pouco Então galera Tá aqui ela Câmera que eu comprei D3S É uma câmera De fabricação De 2012 Certo? Porém essa aqui Que eu consegui comprar Ela Tá bem conservada Tá um pouco suja Mas Bem conservada Certo? A câmera que é Digamos 100% Para esporte É uma câmera que Atende muito bem O esporte Né? Por ser uma câmera Rápida Robusta Uma câmera Uma câmera que Cara Você não tem noção É uma câmera Muito pesada Muito resistente Né? Ela É resistente A chuva A chuva Não é aquela chuva Que você vai Confiar Ficar na chuva Forte Mas se é tipo Aquela neblina Dá para você Trabalhar Tranquilo com ela Tá bom? É Vou falar um pouquinho Aqui da Das referências Dela Né? Ela é 12 megapixels Certo? 12,1 megapixels Na verdade Ela faz 9 fotos Por segundo Certo? No modo retrato DX Ela faz 11 Que é o que eu uso Nesse modo Ela faz 11 Só que no disparo Contínuo Ela faz até 100 Então eu boto ali Em média 30 fotos Então assim Se eu segurar aqui O disparo aqui O tanto de disparo Dela Né? Ela vai fazer Em torno de 30 fotos Tá bom? Só fazer um testinho Aqui para vocês Verem aqui Como é É em torno De umas 30 fotos Tá bom? Não dá para contabilizar Agora porque eu já Tinha umas fotos No cartão Mas vocês viram aí Que ela é bem rápida Né? Bem rápida mesmo É O ISO dela Pessoal Vai de 200 A 12.800 Então assim É uma câmera Para qualquer ambiente Né? Iluminação Ruim Iluminação boa Você vai conseguir Trabalhar com ela Numa boa Também claro Dependendo da lente Que você vai usar Né? A abertura da sua lente Que você vai usar Tipo eu uso Uma 2.8 Então eu consigo Trabalhar em qualquer ambiente Com ela Tá bom? É Velocidade dela Vai de 1.8 mil Certo? Ela grava vídeo Porém O vídeo dela Eu não acho tão bom Mas também É uma câmera de 2012 Que nem eu estou falando Então Para hoje Que nós estamos em 2022 Tem muita câmera avançada Em relação a vídeo Né? Mas dá para quebrar o galho Eu faço alguns vídeos Com ela aqui no futebol E dá para quebrar o galho Mas Assim O resultado não é Tão esperado Né? Mas dá para quebrar o galho E No mais é isso pessoal Assim A referência dela É basicamente Assim Igual a todas as outras Nikon Né? Muda só porque Ela é uma câmera 100% para futebol Né? Para esporte No caso Certo? É Falando Alguns pontos Negativos dela Que eu acho Que são pouquíssimos É O fato do vídeo dela Eu acho que é uma coisa Que é negativa Porque Não é tão bom Certo? É O que que tem mais? Ela Cara É que nem eu falei Anteriormente Né? São pouquíssimas coisas dela Que tem de Negativo Certo? Então assim Eu acho que basicamente Um ponto negativo Que eu vejo nela É a questão do vídeo Mas que nem eu citei Pelo ano que ela foi fabricada Pelo ano atual Óbvio que vai ter Né? Vai deixar A desejar Tá bom? Então ela É Espaço para dois Cartão CF Certo? Ele É o CF Não é o O SD Né? CF Esse cartão aqui Que é bem baratinho Certo? E Pessoal É isso Né? Vou fazer o restante Do vídeo Na prática Agora Estou no CT do Floresta Aqui Vim fazendo um jogo Então vou gravar O resto aqui Na Na prática Né? Fazer o disparo com ela Na prática Mostrar ali no futebol Como é que ela se sai Depois no final do vídeo Vou mostrar também O resultado das fotos Né? Algumas fotos Que eu faço muito Mas vou botar poucas Né? Só para vocês verem o resultado Tá bom? É... Lembrei aqui de um ponto negativo Dela Não sei nem se é tão negativo Mas é questão da bateria dela A bateria dela Acaba muito rápido Não sei se é porque É uma câmera que é Que puxa muito Questão de disparo Né? Essas cores do tipo Então assim A bateria dela Descarrega muito rápido Hoje eu tenho duas baterias Né? Mas tem fotógrafo Que tem até três Quatro baterias dela Porque Ela não aguenta muito Tá bom? Então Vamos para a prática Agora Valeu Aí tá bom Então galera É... Foi isso, né? Mostrei um pouquinho Para vocês aí Na... Na prática Né? O disparo Da... Da... D3S Certo? É... Não deu para gravar muito Assim Na prática Lá, né? No futebol Porque Eu estava trabalhando Então Não compromete muito É... Eu fazer o vídeo E fazer o meu trabalho Entendeu? Mas Espero que vocês tenham gostado Aí do vídeo Né? Estou voltando de novo Já tinha citado E... É isso pessoal Se vocês tiverem gostado Aí do vídeo Pá Poco o like Aí Né? É... Quem não É inscrito no meu canal Se inscreve aí Para dar uma Fortalecida no canal E eu vou ficar aparecendo aqui Com mais frequência Beleza? Valeu Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto